o que é o tex tá trazendo mais um que isso 3 pouco a mais um é que é boa essa arma aqui não será que é boa não então galera que eu tava aqui não eu consegui conseguir pegar aquele amiguinho vai subir mais um aqui ó o louco segura meu amiguinho fala pessoal tudo bem com vocês estamos trazendo aqui mais um vídeo do kit dos inscritos galera e hoje estou trazendo aqui o kit que foi sugerido pelo night galera eu tô jogando aqui com a K47 galera que foi o que o night sugeriu muito obrigado pela sua sugestão deixa eu correr aqui que eu não quero morrer não que susto tem inimigo me atirando daqui assim ó night obrigado pela sua sugestão ele pediu para jogar com a K47 com uma mira pks aqui não 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 doido não tô sem munição da K galera tô sem munição vou ter que correr tem sniper me atirando tem inimigo vindo aqui embaixo ó e essa belezinha aqui que é a G18 ó de pistola tô jogando com a G18 nossa só dei assiste esse aqui não morreu como assim eu achei que ele já tinha morrido tinha até parado de atirar já tô atirando em mim até agora não morri nenhuma vez eu não morri nenhuma vez ainda eu preciso de munição para minha AK uma coisa que eu posso fazer galera é o seguinte se você ficou sem munição você pode tentar correr atrás de munição você pode fazer assim aperta F5 ó e você vai dar respawn beleza então você não vai não vai contar com uma morte sua você pode dar um respawn aqui no mapa numa localização que você achar melhor eu vou nascer com esse amiguinho aqui ó e aí veja lá que minha munição agora tá recarregada beleza deixa eu ver só se não contou nenhuma morte para mim não 7 a 0 galera não morri nenhuma vez ainda estamos jogando bem essa mira aqui que o night me sugeriu eu não gosto muito dela não galera a arma tô achando bem jóia né bem boa só a mira que eu não gostei muito que ela ela tem esse ela meio que bloqueia tua visão né nas laterais ela ocupa muito espaço não tava sem morrer mas a arma assim eu achei muito boa além disso eu coloquei um compensador ah porque eu vim parar aqui ah não ah não porque que eu vim parar lá em cima eu não queria respawnar lá uma dica que eu dou para vocês galera antes de dar dois cliques aqui no nome do inimigo inimigo aqui ó ah não era amigo você veja primeiro veja onde ele está localizado para depois você confirmar matei acho que o meu amigo de time ele já ia nossa ainda bem que eu olhei tem inimigo aqui acho que eles estão lá em cima antes de dar o respawn com um amigo do seu time nossa errei muito tiro até merecia ter morrido agora ai morri e veja bem onde que teu inimigo o teu amigo de time tá para depois você dar o respawn final para você confirmar né senão você pode nascer num lugar meio ruim que isso nossa isso tripou o que o galera sensacional meu deus tinha um monte de sniper aqui ó eles estavam fazendo uma reunião de snipers né não acho que vou morrer ó por isso que eu não gosto muito dessa mira acho que ela bloqueia um pouco a visão em volta assim mas a questão de preferência né tem gente que joga bem com ela beleza questão de gosto mesmo morreu tem mais um ali ó não matei se não tivesse longe eu ia pegar na pistola nossa errei muito tiro deita 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 morre tem mais lá nossa tinha inimigo lá deixa eu correr mudar de posição que minha minha posição que também manjada joga uma granadinha assim ó joga aquela granada que é de graça mesmo se tiver inimigo por aqui ó galera uma dica que eu dou para vocês e sempre usem as granadas do phantom force porque a granada é muito a pé galera você taca a granada para o alto às vezes o inimigo tá meio longe da granada ó nem visse opa consegui levei um tiro de algum sniper já fiquei sem munição de novo nossa como que você me serve esse tiro eu só pergunto isso como então como a munição acabou de novo só ver se não tem inimigo aqui eu vou pedir respawn de volta com f5 se eu não morrer antes né porque eu tô sem munição da cá né sem munição dela não vou conseguir fazer muita coisa ó então para saber não bater esse aqui acho que eu vou morrer acho que eu não podia ter saído correndo não tinha que ter enfrentado esse inimigo aí mas tô jogando bem até ó 20 barra 4 primeiro ano do time né nossa metade do meu time tá não não era o que é isso agora eu vou ter nascido aqui nossa olha aqui não matei ninguém aqui não foi um bom lugar para nascer eu vou usar aquele recurso do respawn de volta não deu tempo de matar aquele inimigo ele vamos nascer aqui nós meu time inteiro tá no guindaste nossa não dá para espalhar com ninguém vou ter que falar sozinho aqui e inimigo lá eu acho que tem inimigo ali em cima não que isso boa ainda vem como amigo de time me salvou tem inimigo ali em cima nessas torres aqui tem inimigo não tem dois ai eu fui escolher atirar bem no no inimigo errado tinha que ter tirado naquele de trás ali ó aqui vamos parar com você de longe assim tem que ser só uns tirinhos espaçados se você segurar a rajada sobe muito né a tua mira sobe muito o inimigo aqui não né é uma dica galera tipo quando você tá trocando tiro com teu inimigo fica andando do lado para o outro assim ó nossa vou subir vou subir nossa tem inimigo vindo aqui ó pode vir então ah mas ele tava com a p90 eu puxei a g18 daí não acho que não tinha muito como eu ganhar dele mesmo pegar aqui ó é eu acho que passou um inimigo ali não tenho certeza eu tô levando tiro de sniper já significa que eu provavelmente já tô explotado no mapa então deixa eu correr consegui pegar aquele amiguinho ali tá é aqui ó morre como você não morreu amiguinho nossa no último tiro eu matei ele não vou morrer nossa matei todo mundo triple kill que inimigo aqui ó não 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 nossa que dibre hein fiz que fiz que fui e voltei eu acho que se eu tivesse com uma mira um pouquinho melhor eu tava matando mais aqui hein nossa mas tá bom tá bom não dá pra reclamar não deixa eu recarregar minha arma aqui ó trinta e um barra seis lá ah não vai matar não sempre pegando cover aqui ó nossa errei muito tiro agora ai errei muito tiro daquele amiguinho ali mas beleza vamos escolher com quem a gente vai nascer aqui vou nascer num lugar mais tranquilo aqui do outro lado do mapa eu acho que daqui eu vou conseguir opa tem inimigo aqui ah já matou dei uma olhadinha no mapa e vi que tinha aquele inimigo ali mas meu amigo de time já matou ele que isso rapaz ah esse aqui vai ser mirar mesmo vai ser mirar porque morre aí morre aí amiguinho ó tem inimigo subindo no guindaste vou tentar explotar pra ajudar meu time né e acho que eu vou subir aqui assim eu gosto de ficar bastante eu gosto bastante de ficar aqui em cima ó acho que é um bom lugar será que eu vou conseguir? aqui ó hahaha que beleza tem inimigo vindo aqui cadê você? o que você tá fazendo aí? que isso? levei uma facada não acredito não acredito que eu morri pra ele vamos ver se ele tá por aqui se ele tiver aqui eu vou me vingar hein acho que tá lá em cima tá ninguém... morre aí amiguinho ah era ele ó nossa errei muito tiro aqui ó e ele continuou lá né dá pra chegar mais perto ah já morreu ó tem inimigo aqui nossa a G18 é muito boa vou jogar um pouquinho com ela agora nossa fiquei até sem voz tem inimigo aqui em cima ah você também viu né tem um amiguinho de time aqui que também viu deve tá mais pra cima vamos aqui quase morri nossa quase morri tem mais tem mais inimigo aqui em cima deixa eu deixa que eu vou deixa que eu pego ele deve tá aqui ó hahaha deslimpa galera não tem mais inimigo ali não acabou a minha munição ah eu vou morrer ah meu deus não por que que eu por que que eu fiz isso eu não precisava recarregar tibar dá o jibre dá o jibre não ah não ah não o que eu faço ah fiquei em choque galera hahaha eu me emocionei com as kills que eu fiz ali em cima e acabei o que que foi nascer aqui ah não ah tex presta atenção onde que você vai dar respawn vamos lá vou nascer com esse amiguinho aqui que tá meio escondido aqui no cantinho do mapa eu acho que tem peguei um aqui anda de um lado pro outro ah ah ele tava vindo atrás de mim ele tava vindo atrás de mim eu não sei se aqui em cima desse prédio vai ter inimigo ainda que é aqui que tava aquele amiguinho que me matou né então eu vou dar uma conferida aqui se ele tiver aqui ainda não já morreu já faleceu faz aquele esqueminha ó joga granada onde você tá vendo o inimigo no mapa ó lá ó tem aqui eu acho que vai ter inimigo também e torce pra acertar alguém ó na granada acertou alguém não matou mas acertou não eu vou nascer com meus amigos no guindaste ali vou ver se eu nasco com o Haves aqui ó vamos ver se ele tá vivo ainda aqui ó vai ver se não ah se tiver alguém ali vai morrer acho que não tem mais ninguém não tem mais ninguém beleza tem inimigo aqui sim nossa mas é muito longe pra matar com AK é muito longe vamos pegar essa sniper aqui só pra dar uma brincadinha de sniper por que que a sniper tá com mira laser? pra que que eu quero uma mira laser na sniper? esse aqui tá morto já opa ah eu tô acostumado com a BFG que acerta um tiro só em qualquer parte do corpo essas outras snipers aqui tem que ser tiro headshot né então deixa eu vou tentar dar um heads ah sensei essa aqui foi pra terminar com chave de ouro o sensei me matou então é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais uma vez nosso amigo aí que sugeriu o kit muito obrigado kit muito bom né como eu disse ali eu só trocaria a mira mas achei muito boas essas armas aqui que você sugeriu e é isso aí pessoal deixa o like aí no vídeo deixa nos comentários aí qual é o kit que vocês querem que o Tex use na próxima gameplay e peço também que vocês deem uma curtida no comentário que vocês acharem mais interessante beleza? então até o próximo vídeo galera tchau tchau tchau